Veja agora 10 coisas que pobre fala no amigo secreto 10 Tá, Carmo, tira o seu nome do amigo secreto Amigo secreto? É, da rua Ah, tirei eu mesmo, não tirei eu mesmo, não vou querer Sério? Tirei eu mesmo, aham Então troca aqui Tirei a lourde 9 Os presentes tem que ser tudo 99, vai ficar tudo igual Na máxima, sem carro É 8 Ó, já vou falar pra vocês, já tô precisando de forma, meia e carteira, com a minha até fecha 7 Ei, minha, vamos trocar de nome, eu não gosto de quem eu peguei Mas você já trocou duas vezes, Carmo 6 Ei, me conta quem que você pegou, eu não vou contar pra ninguém É amigo secreto 5 Aposto que eu vou me dar anjinho, certeza 4 O meu amigo secreto é uma pessoa 3 É, a Neuza, só que eu não tive tempo de sair comprada, aí eu vou dar pra ela semana que vem o presente dela 2 A caixa da lourde é louca de grande, tomara que tenha pegado eu 1 É, eu peguei o cabo, meu irmão, que eu amo o tal Ah, fi, era você Ah, o que será, deve ser uma carteira Eu falei, eu tava precisando de carteira, deve ser uma carteira, certeza que é uma carteira Ai, eu não precisava, fi, eu não precisava Anjinho, anjinho, eu falei que tava precisando de carteira, sobe isso e meia Ah, vou dar pra mãe Maior com o pé de coração Até o próximo 10 coisas que pobre fala E essa minha voz é muito chata Inscreva-se